E aí molecada beleza aí se eu fico vocês com mais um vídeo estamos aqui novamente com GTA 5 ou retornando né depois alguns vídeos aí de Watch Dogs vou ter que postar alguns videozinhos de GTA 5 só que uma personagem que eu tentei fazer um Coringa aí não sei se deu muito certo mas sei lá é mais ou menos esse daí meu personagem online beleza também tudo relacionado ao Coringa aí ou pelo menos na tentativa né vamos ligar a música aqui dependendo direito autoral e Freud nós e isso bate no carro meu novinho minha caminhonetinha vagabundo então galera vocês vão aqui nesse local que eu logicamente vou mostrar no mapa pra vocês aqui a pouco mas vai ter essa casa amarela aí um pouquinho depois vai ter essa casa aqui que está à venda tá vendo ela meia cinza aqui e tal tá com essa placa aqui eu não sei se essa placa aqui sempre vai tá aqui mas se vocês verem aqui não tiver a placa mais ou menos a casa é essa aqui depois a casa amarela vamos apertar o start né e o local é esse aqui vamos sair aqui na rodovia principal aqui ó que vai lá pra cima as portas do mapa perto aqui do perto não né tá bem longe do Forte Zancun mas enfim a localização é essa daqui onde está o carro ali parado beleza aí vocês vão pegar simplesmente passar pela porta aqui tá indicando essas duas florzinha aqui passar pra porta da casa e vai bugar tudo aqui o negócio ó você vai cair 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 com o limbo limboso aí vendo o limbo e de repente dá uma acelerada aqui assim e aparece lá em cima normalmente um passe de mágica aí acaba subindo pra cá novamente e às vezes também eu já consegui vamos ver se eu vou voltar aqui de novo muito da hora isso aqui eu acabei abrindo no paraquedas agora nem sei onde vou parar mas enfim você vai descendo eu acabei caindo na água agora vai vendo aqui louco deixa pra cair fundo pra caramba né cadê vou morrer bom não era bem pra acontecer isso mas firmeza vamos voltar lá novamente tem certo aqui em sentido a praia que eu fui sentir da água que eu vim indo pra baixo ali mas firmeza vamos subir lá de noite vamos lá é a menininha ali na praia por aqui quebrou o pescoço aí olhando mas firmeza vamos que vamos vamos subir aqui o morrinho voltar lá pra casa novamente por aqui a gente pode fazer aqui vamos lá vamos lá vamos lá tentar agora nossa agora bugou de vez tudo o negócio aqui onde eu tô cara nossa olha isso velho tudo bugado vamos tentar aqui ai nossa agora caiu tudo troncho cara ai voltou aqui pra cima de novo vamos lá a última tentativa hein nossa cara onde eu tô aqui meu nossa eu caí ali e voltei pra cá de cima de novo vamos lá vamos lá ah tá caindo assim agora mas firmeza vai voltar lá pra cima de novo lá da hora né galera então galera isso aqui foi o vídeo de bug que eu trouxe pra vocês aí nessa casa aí cinza espero que vocês tenham gostado se inscreva no canal dá aquele like de favorito se possível galera valeus falows fui good you good 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 Obrigado.